E hoje vamos fazer a trilha das andorinhas, cachoeira das andorinhas, parece que tem cachoeira das andorinhas, sete quedas e funil, mas falaram que não está compensando muito essas últimas porque está com pouca água, então a gente vai só nas andorinhas. E a gente baixou o aplicativo Wikiloc, que a gente não usava muito, a gente não precisou nenhuma vez na viagem fazer trilha assim, que não fosse tão demarcada e tal. Mas aqui na Chapada ele ajuda muito, então a gente está aprendendo a mexer. E lá mostra que você pode parar aqui de carro, então dá para você vir andando do centrinho de Mucuge para cá, mas aí seria uma boa caminhadinha já, então a gente veio de carro e você passa por dentro de um condomínio e aí vem andando, vem andando e para, tem um lugar aqui para parar carro. E dá para parar até mais para frente, mas o portão está fechado, então a gente parou aqui mesmo e vamos passar nessa portinha aqui e começar a trilha. Subimos aqui e tem essa vista aqui que é o primeiro mirante, bem bonito, só que aí, dá-lhe pedra, não pode andar sem olhar para baixo. Aí ali está a trilha que a gente veio e essa vista das montanhas aqui. É aqui, chegamos em uma bifurcação, dá para ir para cá e para cá, aí o André olhou aqui no aplicativo, está escrito bifurcação. E aí para cá é a Cachoeira das Hondurinhas e para lá a Cachoeira do Funil, então a gente vai para cá hoje. Acho que agora já está perto, que eu estou vendo um pouquinho de água ali, só tem essa descidinha aqui. Acho que não é muito recomendado para quem tem problema no joelho não. Chegamos aqui na Cachoeira, aí tem uma corda aqui para ajudar a passar, mas agora como está vazio, não está muito cheio, dá para passar tranquilo andando. Chegamos do outro lado e aqui é tudo muito bonito, qualquer lugar que você olha tem esses paredões assim. Toda paisagem, toda trilha já vale a pena porque é bonito. Aí agora para chegar lá embaixo na Cachoeira tem que ir descendo aqui pelas pedras para ver se dá para dar um banhozinho aqui. Chegamos, foi uma caminhadinha aí de 50 minutos mais ou menos, uns 3 quilômetros e é um outro lugar também muito bom para fugir da bagunça, porque não tem ninguém aqui. Para quem está no campo em Mucuge ou em algum lugar em Mucuge, eu acho que vale a pena sim, porque um passeio que você não gasta nada, é bem mais tranquilo e é perto. Eu queria ir nadando até lá, só que é muito esquisita a sensação dessa água preta, parece que, sei lá, vai ter um dragão aí dentro. Olha só, estou aqui, pronto, já não enxergo mais nada. Cadê meu pé? É muito estranho. Aqui eu não entro nem que me paguem, está água escura, parada e aqui tem uma, sei lá, uma família de perereca cantando alto. O André resolveu que quer fazer a trilha das sete quedas, então ele está olhando ali no mapa e a gente está indo aqui beirando esse rio. E acho que essa trilha tem mais uns 2 quilômetros e são os sete quedas. Essa aqui é a primeira, só que está tudo bem fraquinho agora, mas mesmo assim dá para tomar um banho bom e a paisagem em si já é bonita. E essa aqui é a segunda queda, também fraquinha, terceira queda. Nos perdemos na contagem, essa aqui já é a sexta queda, mas é tudo bem parecida. E essa aqui é a sétima queda, graças a Deus não aguentava mais essa trilha. E essa aqui para terminar a trilha é a cachoeira do funil e aqui eu achei que é o melhor lugar para banho. E o André viu ali no aplicativo agora e eu falei, como é que a gente pega a trilha para voltar? Estava escrito, suba nas pedras que você vai encontrar a trilha. Apenas isso, só subir essa pedra aqui e você encontra a trilha, tranquilo. Subimos até um lugar que parece uma escadinha assim. E aí a gente subiu aqui e é o caminho certo, porque tem uma setinha ali no chão. Terminamos a trilha, quanto é que deu? Deu 7,6 quilômetros. A gente fez em tempo em movimento 2 horas e 26 minutos andando. No total com as paradas foram 3 horas. E se fosse só na Andorinha seria menos, acho que seriam 6. Mas foi tranquilo. Voltamos para o camping e hoje é noite do cachorro quente aqui. E como a gente não come salsicha, a gente já estava bem perto do mercado. A gente passou no mercado, comprou cenoura para fazer o nosso. Comprou pimentão também, inclusive achei esse pimentão muito bonito. Banana, que a gente não vivi sem, umas frutinhas para trilha, goiaba, uva e tal. Olha o tamanho dessa marindial. Então a gente achou um hortifrute bom até, tomate, tudo estava bem bonito. E vou começar a fazer o meu cachorro quente agora. E o pessoal acho que foi no mercado agora, porque não tem ninguém aqui. Então provavelmente eles saíram para ir no mercado e comprar as coisas para o cachorro quente. Lembra lá atrás, quando a gente tinha achado um vazamento na caixa d'água, dos antigos locais onde tinha nível, dos locais onde tinha nível. Então eles voltaram. Foi a primeira coisa que vazou antes, a gente saiu de viagem quase. A gente passou silicone, mas agora voltou a vazar. Então aí agora, o problema é o parto, é abrir tudo, né? Para conseguir ter acesso. Agora que eu tive acesso, já achei o lugar. Agora vamos jogar pela perda. E aquela ali é a nossa caixa d'água. É, esse é a caixa d'água. Aí fica um armário aqui, a parte do assento, a bateria lá dentro, que está aí para fora. Eu estou sentado na bateria. Ali fica a bomba d'água. Aqui fica tudo fácil para ver, né? A parte elétrica está toda ligada. E agora a gente vai tapar lá onde está vazando. E ó, tudo desmontado. Todos os armários para fora. Descansar, né? E hoje, para variar, fizeram comida de novo. Cachorro-quente mais uma vez. E o nosso está aqui de cenoura. Até dá para enganar que é salsicha, ó. Cachorro-quente mais uma vez. Obrigado.